Evaldo, então vamos ao sul do estado, a Federação das Indústrias do Piauí e a Prefeitura de Corrente inauguraram um complexo integrado lá. Pois é, Nádio, um complexo integrado que reúne um projeto da Federação das Indústrias do Piauí, SESI, SENAI, Instituto Evaldo Lodge, mas também com a parceria muito forte da Prefeitura de Corrente. No mesmo prédio, as três instituições que integram o Sistema Federação das Indústrias do Piauí, SESI, SENAI, Instituto Evaldo Lodge, concluído e em pleno funcionamento no município de Corrente, extremo sul do estado, cidade de polo na região, com 26 mil habitantes e a 900 quilômetros da capital. A unidade integrada SESI, SENAI e EL amplia a presença da Federação das Indústrias no interior do estado. E a inauguração foi festejada, com presenças de autoridades do município, dirigentes do SESI, SENAI e o presidente da Federação das Indústrias do Piauí. E a Prefeitura participa diretamente do complexo implantado pela FIEP em Corrente. O prefeito Gladysson Murilo instalou no prédio a Sala do Empreendedor e a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. No mesmo prédio aqui do lado, aqui vai ser a Sala do Empreendedor. Então, isso é muito importante aqui, a sualidade do ambiente e tudo. Então, vamos procurar fazer um trabalho de qualidade, um trabalho realmente para atender a população de Corrente e cidade vizinha. O prefeito destaca a importância do empreendimento para o desenvolvimento da região. A corrente está bem distante da capital, então a importância é muito grande aqui, essa formação de jovens, de novos aprendizes. Então, a gente sabe que o jovem que sair daqui com sua formação, ele já vai ser um profissional, vai estar preparado. O sistema SESI-SENAI beneficia a região sul do Piauí com a nova unidade, que oferece cursos de formação profissional. Nós iremos aqui oferecer diversos cursos de formação profissional, de educação continuada, de ações de qualidade de vida e ações também de capacitação empresarial em prol do crescimento e desenvolvimento econômico dessa região. Nós inauguramos aqui em Corrente uma estrutura da federação que reunirá SESI, SENAI e EU. Então, tanto as ações do SESI quanto as ações do SENAI, elas irão trabalhar nesta região, mas principalmente na cidade de Corrente. O presidente da Federação das Indústrias inaugurou uma unidade integrada em Corrente, equipada com serviços socioculturais do SESI e cursos profissionalizantes oferecidos pelo SENAI. O projeto que contribui para a integração do Estado, de norte a sul, através da formação profissional e ações sociais. O investimento da FIEP no extremo sul do Piauí reforça o desenvolvimento da região. Com a inauguração desse prédio, onde nós vamos estar oferecendo todos os cursos do SESI e do SENAI, em parceria com o município, com a prefeitura, de todas as atividades do nosso sistema. Nós temos ainda para inaugurar em São Raimundo, Nonato e também Bom Jesus. Então, nós vamos estar cobrindo de uma forma bem ampla toda a região sul do Estado do Piauí. Para a gente é gratificante estar podendo ter essa oportunidade de interiorizar as ações do sistema FIEP. Obrigado. Obrigado.